Olá, meu nome é o professor Huberto Tavares, lembrando que eu estou na cidade de Aparecida, no estado de São Paulo, estou aqui na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Lembrando que aqui é um momento primordial, onde se encontra a santa aqui, todos os romeiros ou devotos de Nossa Senhora de Aparecida vêm aqui para poder estar vendo a verdadeira imagem, a imagem original que foi pega no Rio Paraíba do Sul pelos três pescadores. Então, provavelmente eu não posso estar filmando ali, só tirando foto, mas estou demonstrando para vocês. E quem tem algum pedido ou algo do gênero, venha aqui pedir a Nossa Senhora, se você é devoto. Até mais! Agradecer também!